Música Amiga do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edileuza Barbosa, aqui do canal Adoro Plantar. Hoje eu quero mostrar em vídeo como que eu faço quando uma flor de maio despenca a folha, quando ela cai a folha. Eu vou mostrar passo a passo para vocês como que eu trato essa folha que caiu e como que eu faço para replantar. Então pessoal, a primeira etapa antes de plantar as folhas da flor de maio, nós vamos precisar fazer um tratamento dessas folhinhas com o pó de canela. Para quem não sabe, o pó de canela, ele é um ótimo fungicida e cicatrizante. Ele vai auxiliar na recuperação dessas folhinhas. Música Então, para começar o tratamento, eu vou espalhar a canela aqui por cima das folhas. E logo em seguida, eu vou jogar um pouco de água. Música Depois que a gente fez essa mistura de água com canela, vamos deixar em repouso por 3 minutos. Olha só pessoal, voltando aqui depois de 3 minutos. Agora nós vamos retirar a folha da água e vou colocar no papel toalha. Vou retirar todas as folhas e depois eu vou estar passando o papel toalha para tirar o excesso de umidade. Música Música Olha só pessoal, o próximo passo, agora eu vou fazer o replante das folhas da flor de maio. Reutilizando aqui uma terra que estava plantada uma outra planta. Muita gente vai perguntar para mim qual o substrato ideal para a flor de maio. Então pessoal, a flor de maio, ela não é exigente em substrato, tá? Desde que a terra dela seja uma terra bem airada, então na sua terra você pode misturar um pouco de humus de minhoca, um pouco de esteco de vaca, um pouco de folhas de decomposição, misturar tudo e fazer o plantio da flor de maio, tá? Ela não é muito exigente em substrato. Então, vou fazer agora o meu plantio e vocês seguem o vídeo até o final. Música Olha aí minhas amigas, já terminei de fazer o plantio aqui da flor de maio. Agora é só a gente porrifar um pouquinho de água, só para umedecer um pouco aqui a terra, tá? Sem exagero. Em seguida pessoal, eu vou colocar a minha flor de maio em um local sombreado e aguardar. Em breve ela vai começar a sair as brotações e vai ficar maravilhosa. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Como que eu faço aqui quando caem as folhas da flor de maio, o que que eu faço? Então, compartilhando com vocês aqui, como que eu faço? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para vocês compartilhar aí com seus amigos, com as suas amigas, tá? Se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.